Fala aí pessoal, tudo bem com vocês, quem tá falando aqui é o chefe e estamos aqui galera de volta para mais um grande vídeo No nosso grito Resident Evil 2 Remake, então vamos lá galera A gente conseguiu essa parada aqui, opa, não é com medo de combinar Só pra gente ver, deixa eu ver, papapá Decorei, eu acho que vou até guardar ela já, que eu acho que a gente não vai utilizar mais Isso aqui eu acho que não utilizo mais pra guardar em lugar nenhum, mexer em lugar nenhum, beleza Ah, caralho, tem que voltar lá naquela sala também Eu já vou abrir logo aquela porta ali Né Pra já aceitar, sabe que o bicho volta aqui, vou até botar o lanchechão na mão aqui Não, o bicho não volta, não volta aqui Deixa eu guardar o bicho, agora você não lembra Ah, é aqui, 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 aqui Beleza Vamos dar uma olhada, né Olha como é que se inicia isso aqui, mano Coloca, coloca Aqui, volta aqui, roda aqui Hum, entendi Hum, entendi, entendi Compreendi, quer ver? Compreendi Vai até colocar no lugarzinho Ah, moleque Mas é muito panzeiro, cara Aqui já é a solução, já Contêner de solução Deixa eu ver aqui Primeiro, cara Eu acho que antes de eu colocar ali Deixa eu só fazer o teste Ela vai ter que colocar mais no outro lugar Ela vai ter que colocar mais no outro lugar Temperatura deles tá fora Já que a gente vai ter que colocar no congeladeira Eu vou lá botar aquela bateria lá no lugar Certo Não, 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 não Nossa, o outro, onde que tá, mano? Qual que é a chance de eu sair bem matando esses bichos aqui? Morphe Morphe Não, não, eu juro que eu sei que eu te rebento, cara Será que eu tenho que colocar ali naquele negócio? Caramba, eu tenho que colocar aqui, mano Deixa eu ver Caramba, irmão Eu tenho que colocar essa parada aqui, mano Quase aqui, mano Quase aqui, mano Olha isso Caramba, velho Que dificu... Ah, 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 que dificu... Acendi as luzes, sabe que essa porta aqui agora abre? O que que é isso aqui mano? Pálvora, beleza Mais munição de negócio, aaaah tem um save room aqui mano Sabe que esse aqui eu vou usar de novo WTF Eu vou salvar né Cara eu salvo muito, eu tenho que aprender a não salvar essa parada Que? Acho que minha internet caiu, acho que o que eu quis dizer foi isso Mano eu vou matar essa porcaria Eu vou matar Eu vou matar Eu vou matar Caramba velho, que sujo Essa porta que era fechada, vamos ver se ela vai abrir O bicho é muito burro O bicho é muito burro Deixa eu ver o que tem aqui pra gente Nossa mano Que burrada que eu dei Podia ter olhado né Podia ter olhado né Podia ter olhado né Uma vez que a gente Deu uma louca na planta 23 E esse tipo virou um inferno Tudo que a gente já sabe Caramba Caramba Friar Uuuuh Quem deixou o freezer aberto? O que que será que tem? Acho que é aqui ó Ah moleque, agora sim ué Cooling secrets in progress Hmm Agora sim moleque, acho que agora sim Opa, tem uma pólvora aqui Tem mais alguma coisa não Eu vou ter que passar lá naquele O que que é isso cara? Entrar pra dentro aqui agora foi? Entra ou não? Esse bicho é muito bom cara Ele andando por um da gente assim, a gente chega tranca Nossa, pensei que tinha um aqui dentro cara, que ia vir louco aí Caramba, agora estou aqui uma pólvora aqui, vou pegar na verdade já a pólvora aqui Já vou fazer combinação Beleza Espaço, bala de dolos a gente está bem cara Ainda bem Velho, acho que a única parte do jogo a gente está com meio mundo de balas de dolos Mano nós estamos com 20 balas de dolos, nós nunca temos nessa igual altura cara Eu vou carregar já, vou mexer aqui ó Vai que dá alguma merda, será que agora vai dar? Vamos ver Agora deu hein Dispensando a solução, agora Mano, estou morrendo Boa meu brother Menina vai lá pegar a pulseira Pulseira Depois a gente tem que voltar por aqui Pá pá, sala de reunião Pá 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 Meus Teter O Que foda, cara! Mentira, velho! Ah, velho! Vai te foder, mano! Que merda! Aqui eu sei que eu não pode entrar! Caramba, cara! Que que esse bicho já ta fazendo aqui, mano? Pensei que tinha ido pro... Pro dedo ajuda, mano! Vou colocar... Mano, eu... Tô sentindo que o negócio vai ficar tenso Sério! Vou até salvar... Tô levando muita cura, não tô? Tô! Tô! Tô, mas vai ser o necessário Vou botar duas na mão Que eu to com medo aqui, cara, até por esse aqui, mano! Tô com medo, não! Tô quase achando que esse bicho vai estar por aqui! Pior que você! R$Chou blocks de scapário conceptos do marido! Bu space é verdade! Es por isso! Esse ou esse? Baus, laboratórios. Beleza. Beleza. A porta aqui, pelo jeito, foi o que, né? Nossa, que aquela porra vai me... Seguir até o final do jogo, mano. Pegamos mais... Coisas por aqui, que já deu... Laboratório, Pananá... Que são... Pálvulas. Pálvulas e mais pálvulas. Tão bem no alto, cara. Interessante. Não gostei. Não tô gostando da parada aí, mano. Um cérebro, um braço e um zóio. Que bonitinho. De arte de pesquisa. Após a imatação do embrião G, incisão de 50cm feita pelo... Com ar, e a combaia é limbo... Recente da combaia mantida em 15.10. Por dos lotes da incida ambião, levantado em todos os lotes. Acerto, fós descartados. E tirou a própria vida. Caralho, tirou a própria vida. A cobalha, 628. Oito, deve-se tentar ter vírus, infectada com vírus e aministrada com o molho. Agora, é 619 gente, caralho, é muito cobaye para uma pessoa só. Ixi, achei. Já estou vendo, está dando muita pombra para os fazedores, sabe que agora que é a hora de eu pegar as coisas aqui? Vou salvar, vou salvar aqui porque, se tiver alguma coisa na frente, eu volto no save daqui. Pelo jeito, o negócio aqui é feio, caralho. Meu Deus. De novo! Ele é meu! Ele tem 10. O que o que está acontecendo? Desculpa William, não me deixou a escolha. Mas eu tenho certeza que esse bicho não morreu. Mas nós nunca esperamos que isso aconteça. E diga-me tudo, desde o começo. Você não sai tão facilmente. Bom Deus, William. O que você fez? Então você fez esse monstro? Nós fizemos o vírus G-vírus, mas nós nunca esperamos que isso aconteça. Você pode vir em qualquer forma que você quiser, mas você ainda responde. Ele morreu. O que diabos? Ah, porra. Hum, a minha vai fazer melhor. O que você está fazendo? Nós não podemos deixar ele sair. Ele morreu! Ok, vamos terminar isso aqui. A- Nossa, mano Pera Pera Deixa eu ver, tem um galado ali Cura que é bom, nada Não tem cura, né Dá pra usar Tá bom, tá bom Nossa, mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá E eu vou morrer no próximo tapa cara Isso aí já era previsto que eu ia morrer no próximo tapa Vamos lá ver se agora vai Opa Consegui passar nem burro ali Caramba velho Cheio demais velho Nossa cara que tapa hein E aí Arrgh! Caramba, deu uma louca no bicho! Tô bem, tô bem! Caramba, calma, calma, respira, respira Puxa, por que que não dá? Respira Foi! Foi! Foi, cara! Porra, galera! Nossa, que chefe, mano! Isso é treta, velho! Nossa, olha o tanto de negócio! Que? Que? Tem mais coisa aqui! Nossa! Tem mais coisa! Tem coisa pra carai! Merda! Nossa senhora! Tem coisa pra carai! Muita coisa, mano! Muita coisa, mano! Muita coisa, mano! Nossa senhora! Tem mais coisa pra carai! Aqui não! No canto de lá que tem! Ah, o que que tem? Ah não, no de lá! Sem bala de pistola! Sem bala de pistola! Bala de magno! Combinar! Do lado de lá tem mais algumas coisas! Deixa eu ver o que que tem! Ah, tem pólvora e granada de carro! Não é pólvora não! Cara! E negócio! Mas isso é bom! Mano, essa senhora também salvou a gente! Na moral! Estamos liberados! Caramba, hein galera! Que treta, mano! E aí, doutora! Tá bem? Jesus! Isso parece ruim! Me parece pior! Me acredita! Fica com o que você disse! Eu não sei o que eu acredito! Só me diga que ele vai destruir aquele sample G! Não! É evidência! Ele vai para o FBI! Você confia com essa garota! O que isso deveria dizer? Ela não é FBI! Ela é um mercenário! Ela é um mercenário! O G-Virus vai para o maior mercenário! F***! F***! Eu espero que você esteja certo! O que é que o G-Virus... Ele vai para o mal! Mas se o G-Virus... Ele vai para o mal! Ele vai para o cão! Polícia, eu vou embora Não tem nada aqui Eu estava pensando em você Isso faz dois de nós Eu estava preocupada Nós fazemos uma boa equipe Eu tenho que perguntar algo O caminho é claro Por favor, me diga que você tem isso Não, eu tenho Vamos verificar a G-sample Quando vamos sair daqui Antes de fazer isso Eu fui para uma neta Ela diz que você não é FBI Oh, Leon Por favor Por que você não pode dar a G-sample? Porque eu percebi Quanto que eu quero confiar em você Eu não Eu realmente esperava que isso aconteça Como assim Então é tudo isso foi? Eu era apenas um pão para você Olha, eu só estou fazendo meu trabalho E eu estou fazendo meu trabalho Então deixe essa pedaça Eu vou te levar O que você está fazendo? Passa a G-sample, Leon Eu não quero te machucar Mas eu não acho que você pode Hum, eu arrancava ela logo e era 12 Eu não quero te levar Eu não quero te levar Eu não quero te levar Hold on, I think I can... Oh, shit! Forget it. Shut up, I've got you. It's not worth it. Don't do this. Hey. Take care of yourself, Leon. No! Coitado, Leon. Ela morre, não, cara. Fica assim, né? Tadinho, se apaixonou, coitado. E agora? Oh, tem um nove minutos. Então é isso aí, galera. Encerrando o vídeo por aqui. Se você não quiser perder nenhum vídeo, galera. Não quiser perder o grande final, que eu acho que já estava no grande final, eu acho. Tá? Não esqueça de ser inscrito no canal, deixa aqui o super like. A gente se vê no próximo episódio. Falou e até a próxima. E aí 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 E aí